Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é co-dependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz, quem sabe. Espere na rua enquanto rastrearemos sua sala de rua. Se você sabe de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você votou o número 1, não tem jeito. Desligue e espere até o final de que você fez, a primeira vez que você fez, a primeira vez que você fez. Obrigada. Obrigada. Aqui, atendemos novos e não indecido. Obrigada. Aqui, atendemos novos e não indecido. Obrigada. Obrigada. Aqui, atendemos novos e não indecido. Obrigada. Se você sabe de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz inferior lhe indicará o número a pressionar. Se você é deficiente, não o dote com o número a pressionar. Nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você voltou no lugar, não tem jeito. Desligue e espere até o menor nível do número. Aqui atendem os loucos e não desce. Aqui atendem os loucos. Aqui atendem os loucos e não desce. Obrigado. Aqui atendem os loucos. Aqui atendem os loucos. Aqui atendem os loucos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma